Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Feliz dia das crianças. Hoje dia 12 de outubro de 2023. Temos aí uma palavra incrível para a gente se lembrar aqui do que é mais importante na vida. E antes de começar, vou convidar vocês, olha galera, aproveitem feriadão para conferir no cinema o filme Rodeio Rock, o filme que eu escrevi que é, sabe, 12 anos para transformar ele, para levar para as telas. Então, estou muito feliz, graças a Deus. O pessoal já tem gostado bastante, já tem mandado aí um feedback muito positivo. Então, assista também enquanto ainda está em cartaz para você poder conferir. Comédia romântica, musical, é divertido demais, é muito legal, uma mensagem muito bacana. Então, não perca, aproveita aí esse feriadão para você fazer um programa legal, né? É para todo mundo, para toda a família, tá bom? Além disso, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Material aqui, pessoal, de primeiríssima qualidade, tanto graficamente quanto a história. Todos são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos, tá? O quadrinho para a família inteira está chegando em dezembro, que é o Lambo, mas esses aqui são para, pelo menos, jovem, né? Adolescente, tá bom? Sei lá, a partir de uns 12 anos, 10, 12 anos, dependendo da idade. Eu recomendo sempre que os pais leiam primeiro, né? Mas, enfim, temos a trilogia do Aurora, a causa e ômega, abordando questão de sociedade secreta, as nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, né? Escatologia. Temos o Um Outro Dia sobre as armadilhas que o jovem enfrenta nos dias de hoje, como dependência química, abuso sexual, doutrinação. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, né? Que usam as artes marciais para passar essa mensagem inspiracional de superar os obstáculos, as limitações e tal. E o Comunhão, aqui um suspenso com terror psicológico sobre enfrentar o mal face a face e não esmorecer, né? Mas vencer, tá? Com uma mensagem também de redenção incrível. Então, todo esse material você adquire diretamente comigo, pessoal. Não é pela Amazon, é comigo mesmo. Só mandar uma mensagem nos links que estão aqui embaixo na caixa de descrição. Pode ser pelo Instagram, pela página do Aurora H aqui no Facebook, pode ser no site felipefalgose.com. Então, né? Caminhos não faltam, mas entrem em contato, vocês vão gostar demais. Já tá chegando o Natal. É um presentaço diferente, horas e horas de diversão, mas com muito conteúdo, tá bom? Então, é isso. Ah, o que mais? A gente tem aqui embaixo as plataformas do Rumble e do Odyssey, os links, né? Pra você poder ver vídeos que eu posto lá que não dá mais pra postar aqui no YouTube. E o que mais? Tem o link do Subscribe Star. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, é só você clicar no link do Subscribe Star, tá bom? Pessoal, interessante, né? Quando eu era criança, meu pai me ensinou a nunca deixar comida no prato, né? Ele falava assim, junto os índiozinhos aí. Tinha um arroz, um feijão, ele falava, junto os índiozinhos. Então, assim, né? A gente tem essa consciência que não é bom deixar sobra, né? Ou então, você tá num restaurante, muitas vezes você leva, né? Pra casa. Agora, a Bíblia, ela ensina que às vezes é bom a gente deixar sobra no sentido de não, vamos dizer, não pensar em pegar tudo, em guardar tudo, né? Então, Levítico 19, diz assim, olha, quando você fizer a colheita da sua terra, não faça a colheita até os cantos do seu campo, não junte as espigas, né? As espigas que caírem, deixem para os pobres e para os estrangeiros. Então, é como se fosse, né? A lei de uma das, umas sobras, né? Então, essas sobras são sagradas no sentido de que era exatamente pra deixar pros necessitados, pras pessoas, né? Que precisavam. Então, isso a gente pode extrapolar pra outras áreas das nossas vidas, né? Primeiro que a ideia da semeadura e da colheita, né? Que a gente deve semear sempre, né? Em abundância. E a colheita, pessoal, Deus abençoa tanto que a gente pode compartilhar a colheita, né? A colheita, na verdade, ela é, né? Como a palavra diz, recalcada, transbordante, sacudida. Então, que dessa colheita, né? A gente não fique ali naquele, naquela mentalidade mesquinha, né? Mas que a gente dê, né? A gente dê do nosso tempo, né? A gente dê da nossa, da nossa, da nossa atenção pras pessoas, a gente dê também, inclusive financeiramente, né? Então, a gente sempre tem que tá pensando, primeiro tudo vem de Deus e tudo volta pra Deus, né? A gente, na verdade, é um canal, nada é nosso, de realmente, né? Mas que a gente possa participar, né? Possa ser um instrumento de Deus pra abençoar as pessoas, né? Que no fundo é isso. Que Deus possa nos usar pra que pessoas sejam abençoadas e é isso, né? Às vezes uma atenção, ouvir alguém e é uma coisa que eu tomo pra mim mesmo, pessoal. Às vezes, né? Se você, principalmente a gente na infância passou algum momento de dificuldade, muitas vezes a gente tem a tendência, né? De, de ficar nesse sistema meio de sobrevivência, né? Não, não, eu tenho que, eu tenho que, né? Você fica meio traumatizado, você fala, não, eu tenho que guardar, eu tenho que, amém, a gente tem que ser sensato, tem que, né? Administrar bem, mas assim, primeiro, né? A gente tem que ter fé que Deus sempre cuida de nós, né? Ele que nos dá todas as coisas, né? Provisão, né? A gente não tem que ter medo da escassez, né? A escassez, de certa forma, é contrária à fé, né? A gente tem que ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de abundância, né? De saber que Deus, não é sair gastando por aí, não, pessoal, né? Não é esbanjar, não. Claro, é administrar bem aquilo que Deus nos dá, mas saber que é a melhor coisa, né? Como Jesus falou, melhor dar do que receber, né? Quando a gente, quando Deus nos usa pra pra abençoar as pessoas, essa é a melhor coisa, né? Então, e é isso, né? Quanto mais a gente dá, Deus sabe que ele pode nos usar pra dar mais, enfim, então é um ciclo de abundância, né? Então, da mesma forma que Deus, né? Ele não mede nada pros seus filhos, né? Inclusive, ele mesmo veio e deu a própria vida por nós, né? Mas a palavra diz, né? A gente lê na Bíblia que se o filho pede pão, ele não dá pedra, se o filho pede peixe, ele não dá cobra, né? Deus, ele é abundante, ele se alegra em abençoar. Então, que nós também possamos, né? Fazer dessa forma, né? Que a gente, que a gente, né? Abençoe, que a gente mude essa mentalidade carnal, né? De falta, de escassez, não, né? Eu, é meu, é meu, não. Mas que a gente, né? Aprenda a generosidade, né? E isso eu vou te falar, eu acho que é só o Espírito Santo de Deus, né? Transformando essa natureza humana, né? Essa tendência que a gente tem, que é verdade, né? Às vezes você vê uma criancinha difícil, né? A criança que pega e entrega e dá, né? Tem, tem crianças, mas muitas vezes é essa coisa da gente, né? Sempre ter o medo da falta, da escassez e querer aglutinar, guardar, né? Sempre, então, uma coisa é ser sensato, né? Uma coisa é, sim, é administrar bem as coisas, outra coisa é ser, é, é, muquirana, muquinha, né? Por quê? Porque isso implica o que? Uma falta de confiança em Deus, né? Que Deus vai prover sempre todas as coisas pra gente, amém? Então, hoje, vamos, uma tarefa aí, é, elege alguma área da tua vida aí, se bobear aquela que você tem mais dificuldade, né? Esse seria o melhor exercício, você pegar aquela área que você fala, cara, isso aqui é o que eu tenho mais dificuldade e, né? De você, e tente dar mais do que você recebe, né? Pra que você abençoe as pessoas que estão à tua volta, né? Às vezes pode ser a tensão, né? Às vezes tem gente que não, sabe, não tem, é, e às vezes a gente se justifica, né? Ah, não, mas eu sou tão ocupado, eu tenho que fazer tanta coisa e, e às vezes, separar cinco minutos, dez minutos pra ouvir alguém, você vai poder estar abençoando essa pessoa. Às vezes, dá alguma coisa, se desprender, né? Roupa, materialmente, né? Ou até mesmo, né? Até mesmo dinheiro, né, pessoal? Alguém que você vê que a pessoa tá numa situação e, e às vezes a pessoa nem pede, mas você sente no coração, fala, nossa, eu deveria ajudar aqui, então, é, ajude, né? Porque o reino dos céus é assim, né? É na abundância, né? Na trans, né? Quanto, não que a gente vá fazer isso pra receber de Deus, né? Ah, não, então, se eu, se eu abençoar Deus, vai me abençoar aqui, mas, pessoal, é, é, realmente, é, permitir criar no nosso coração esse sentimento de alegria, né? De ir contra essa natureza negativa, né? Você fala, não, agora, se eu tenho essa, essa voz aí que tá me dizendo pra não, não, aí que eu vou fazer o contrário que eu vou, eu vou dar, né? É, então, eu vou deixar dois, dois, é, um versículo e um capítulo, então, Atos vinte e trinta e cinco e Levítico dezenove, tá bom? Leia, medite e que, né, Deus te abençoe aí nesse, nesse feriado, nesses dias pra tua família, né? Exerça esse, né, esse, esse dar, né? Amém? Então, é isso, pessoal, a gente encerra o nosso vídeo de hoje e se você que tá, né, assistindo o vídeo pela primeira vez ou pela segunda vez, de repente, você viu o vídeo anterior que eu fiz aí que, que, né, é, tá tendo uma visualização, primeiro, eu nunca falo, né, pessoal? Ah, se inscreva no canal, poxa, né? Já, o vídeo anterior aí já tá com, acho que, quarenta mil views, mais de quarenta mil views, e, e, e o número de inscritos, porque, pessoal, né, tem uma, tem um cerceamento aqui, meu, meu canal passou por uma, aqui no YouTube, enfim, Instagram, vários, mas, né, o alcance foi, houve uma restrição, então, quando vocês, né, se inscrevem, toca o sininho, isso ajuda a modificar o algoritmo, né, pra, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Então, se inscreva, né, e, voltando ao que eu ia falar, que é o mais importante, se você, ah, ouvindo isso, fala assim, poxa, eu, 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 eu queria fazer isso, mas, eu não sei o que acontece, eu tenho algo dentro de mim que, né, torne, torne difícil pra mim conseguir doar, eu sei, pessoal, eu sei, porque, né, eu passo por isso mesmo, né, graças a Deus, Deus tem me ensinado a, né, a, a, a ser mais doador, assim, é, mas eu, eu te digo que é só pelo Espírito Santo, então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, pela natureza humana só, a nossa tendência realmente é outra, né, é pensar só na gente, né, é, sabe, né, the winner Espírito Santo de Deus, como que isso acontece? Quando você convida o Espírito Santo pra habitar dentro de você, e isso que é confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, né, Jesus antes de ascender, depois de ter ressuscitado, ele falou, eu vos enviarei o Consolador, né, pra estar com vocês todos os dias, né, então, Jesus foi corporalmente, né, tá lá no céu por um tempo, ele vai voltar, mas ele vai, ele enviou o próprio Espírito dele aqui pra estar em todos nós, todos aqueles que confessem o seu nome, né, e aí o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, ele vai nos renovando, vai nos curando, vai nos sarando os nossos traumas, as nossas magas, as nossas feridas, vai nos perdoar os nossos pecados, nos capacita a perdoar os outros, é uma, pessoal, é uma vida nova, literalmente, né, como ele fala em João 3, né, quando ele falou pra Nicodemos, né, que era um religioso, não adianta ser religioso, ter tradição, se você não tem o Espírito Santo de Deus em você, então, isso é uma, é uma decisão pessoal que, né, é a mais importante da nossa vida, na verdade, porque isso determina, né, não só a nossa vida aqui presente, mas a eternidade, né, onde que a gente vai passar o resto da eternidade, então, né, se você tem duas opções, né, ou com Deus ou sem Deus, e sem Deus, pessoal, é um lugar de choro e ranger de dentes, é um lugar que, né, ninguém deveria querer estar, né, então, eu vou fazer uma oração, porque a Bíblia diz, né, a gente lê em Romanos 10, se você confessar com a sua boca, né, crendo no seu coração que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é salvo, porque você tá, né, crendo que, né, que Jesus é Deus, que ele foi ressuscitado, né, ressurreto e que você recebe, né, esse Espírito em você, pra você também ressuscitar espiritualmente, né, então, vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo, fala assim, Senhor Jesus, obrigado Pai pela tua graça, pela tua salvação que hoje me alcançam, Pai, obrigado porque a tua palavra entrou no meu coração e me deu entendimento, Senhor, de que eu preciso me arrepender dos meus pecados, então, hoje, Pai, eu peço a ti perdão, Pai, por tudo aquilo que me afastava de ti, Senhor, por todo desejo, por toda vontade, por toda ação, Senhor, Pai, que me colocavam em rebeldia, Pai, contra a ti, Senhor, fazendo a minha vontade em vez da tua vontade, Pai, fazendo a vontade da carne ou a vontade do mundo, sendo influenciado negativamente, me deixando ser usado negativamente, eu peço a ti perdão por isso, Senhor, eu hoje, Pai, quero fazer o caminho de volta a ti, Pai, através do teu sangue que tu derramaste na cruz do Calvário, então, eu recebo, Pai, o teu Espírito Santo em mim, Pai, eu abro meu coração, minha mente, Senhor, eu entrego a ti minhas emoções, minhas memórias, minhas vontades, meus desejos, Pai, pra que tu venha me transformar, Senhor, eu quero ser, Pai, restaurado, renovado, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai, obrigado, Senhor, eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa, Pai, porque hoje eu te confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, tu é meu Deus, Senhor, eu entrego a minha vida a ti, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como é feita no céu, Pai, eu peço, Senhor, me dirija, Pai, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, guia os meus passos, Pai, me dê entendimento, me dê sabedoria, Pai, para que eu, Pai, seja usado como teu embaixador ou tua embaixatriz aqui na terra para glorificar o teu nome, Pai, para levar o teu evangelho, Pai, para que outras pessoas tenham também um encontro contigo, Pai, sejam salvas, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua salvação, Pai, obrigado, Pai, Pai, pela tua obra na minha vida a partir de hoje, Pai, para todo sempre, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, não sou eu que digo, pessoal, mas é a Bíblia que é o documento necessário que testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas, não é aquele pecado que te acusava, que te envergonhava, falavam, não, você é assim mesmo, não tem como mudar, tudo isso foi lançado no mar do esquecimento, aquele trauma que te falavam, não, você está manchado, você não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo, isso tudo foi encerrado, pessoal, o velho homem, a velha mulher morreu com Jesus na cruz do Calvário, ficou lá crucificado e agora é um novo ser, é uma nova, a Bíblia nos chama agora de filhos e filhas de Deus, amém. Então é um novo tempo na sua vida, o que você precisa fazer? Primeiro, obviamente, adquirir uma Bíblia para você ter contato com a palavra que é, todo dia você deve se alimentar, como você come comida física, essa aqui é comida espiritual, pessoal. E essa comida, inclusive, afeta o teu físico, te traz saúde, te traz vida, amém. Então compre uma Bíblia, passe a ler, tenha uma rotina de oração, de leitura bíblica e busque uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra, quando eu falo igreja é, é igreja que está, toda igreja onde o nome de Jesus é pregado, é glorificado, faz parte. Então a sua igreja local, busque perto de onde você mora, só atenção, porque existem falsas igrejas e a gente deve passar longe desses lugares. Então qualquer lugar que se diz igreja aqui prega comunismo e prega LGBT, pessoal, isso obviamente é uma falcatrua, tá? Então nem cogita, isso é fácil de identificar. Agora tem outros lugares que são um pouquinho mais sutis, que são seitas, que por exemplo, não reconhecem que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus é Deus encarnado, ele era ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem, tá bom? Então pergunte quando você for visitar, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo 100% Deus, 100% homem? Se falarem, é não, não é bem assim, né? Vamos querer dar uma enroladinha. Agradeça, nem empreste os seus ouvidos para você não se deixar ser, vamos dizer, enrolado, porque nesse momento você conhece pouca coisa ainda, não vai conseguir refutar biblicamente, mas assim, já sabe que isso é o suficiente para você agradecer e buscar um outro lugar, uma igreja onde com certeza você vai crescer, vai dar frutos, vão ter pessoas que vão te ajudar nessa nova vida, não é nem uma nova fase, uma nova etapa, é uma vida nova mesmo, pessoal, amém? Então é isso, a gente encerra nosso vídeo de hoje, lembra vocês, assistam, rodeio rock, vão curtir lá, vão se divertir, aproveitem o feriado e também entrem em contato para vocês adquirirem esse material aqui de primeiríssima qualidade, tá bom, pessoal? Então, desejo um excelente feriado e final de semana para vocês, até segunda-feira, Deus abençoe, tchau! Tchau!